Deus te deu autoridade para avançar E ungiu a sua boca pra profetizar Mas o inimigo levantou e tentou te abater Covardemente te atacou, ele feriu você Marcado pelo meio, dali você ficou Algemas em você, ele colocou Você via seus pedaços todos pelo chão E gritava, gritava sem ter direção Mas o rodeio apareceu e o vaso transbordou E os seus carros pelo chão, cada um ele adjuntou Mas o novo ele fez de você também parar Seus pedaços pelo chão, cada um ele vai adjuntar E ele vai curar O coração está ferido, ele vai levantar Aquele que estiver caído, ele vai fazer Aquele que estiver se for em meio, amado e se reter Quando ele tem poder, ele vai adjuntar Os seus carros pelo chão, ele vai refazer Você com suas próprias mãos Lutou para chamar a raça para te mandar Ficou em você, não abre o seu DNA Ele vai curar, salvar, batizar Ele vai curar, salvar, batizar Vai mudar a sua história se você acreditar Ele mata e na vida troca as coisas no lugar Ele manda e desmanda sobre terra, céu e mar Ele vai curar, salvar, batizar Vai mudar a sua história se você acreditar Ele mata e na vida troca as coisas no lugar Ele manda e desmanda sobre terra, céu e mar E ele vai curar, o coração está ferido, ele vai levantar Aquele que estiver caído, ele vai fazer O grande exército em meio, amado e se reter Pois ele tem poder, ele vai adjuntar Os seus carros pelo chão, ele vai refazer Você com suas próprias mãos Lutou para chamar a raça para te mandar Ficou em você, não abre o seu DNA O seu DNA é sua digitar O coração está ferido, ele vai levantar Aquele que estiver caído, ele vai fazer O grande exército em meio, amado e se reter Pois ele tem poder, ele vai adjuntar Os seus carros pelo chão, ele vai refazer Você com suas próprias mãos Lutou para chamar a raça para te mandar Ficou em você, não abre o seu DNA As suas digitais As suas digitais